Olá pessoal, eu sou a Juliana Matz, eu trabalho no time de comunicação e relacionamento da Orofino Saúde Animal e apresento também o programa de TV Orofino em Campo. Eu falo da minha casa, estou fazendo home office, mas trabalhando para que a informação chegue até você com qualidade. Afinal, o propósito da nossa empresa é o de reimaginar a saúde animal e a gente também precisa neste momento reimaginar a nossa maneira de cuidar da nossa saúde, mas também cuidar da saúde dos animais. Sou Fernanda Qualho, sou técnica de enfermagem do trabalho aqui na Orofino e estou à disposição de todos os colaboradores que estão trabalhando aqui na empresa. A nossa empresa tomou todos os cuidados necessários para que cada um de nós esteja aqui garantindo que o nosso produto chegue para o nosso cliente, para as revendas e para as fazendas. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho dos guerreiros que saíram daqui de casa para poder garantir que o nosso produto chegue até o nosso cliente final. Olá, eu sou a Lia, gestora de qualidade da Orofino. Nós estamos aqui no laboratório de controle de qualidade, realizando todos os testes necessários para continuar garantindo o produto de qualidade e de segurança para vocês. Estou gravando essa mensagem aqui de casa para passar muita positividade para vocês, muita esperança. Nós não vamos parar, não existe nenhuma crise na nossa logística. Os nossos produtos, eles são considerados essenciais à saúde pública. Visto isso, não há nenhum decreto impedindo a circulação até o momento. Estamos com monitoramento constante das nossas expedições, do nosso backlog, dos caminhões nas nossas estradas, dos nossos prazos de entrega. A mensagem que eu deixo é confie na gente, confie no nosso trabalho. Eu estou em casa em home office, a minha equipe parte está na Orofino, parte está em casa, trabalhando 100% focada para atender a todos vocês. Nós não vamos parar, nós vamos passar por isso com muito sucesso. Eu sou Eduardo Dias, consultor comercial da Orofino em Cuiabá, Mato Grosso. Siga em casa, mas através dos meios de comunicação, com o propósito de levar a informação e todas as soluções do Orofino ao seu negócio. Revenda ou fazenda? Vamos junto nessa! Me chamo Aylan, sou da Zoufer, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. Nós estamos fazendo esse vídeo, porque o agro não pode parar, mas para vocês fiquem em casa, fiquem em casa, que nós estamos trabalhando, atendendo através de WhatsApp, atendendo através de telefone, fazendo com que os insumos cheguem até as fazendas. É muito importante nesse momento que a produção não pare na propriedade, que a carne continue sendo produzida, que o leite continue sendo produzido, e para isso nós estamos trabalhando, mas pedimos para que vocês fiquem em casa, que o agro não pode parar. Meu nome é Henrique Toneto, esse aqui é meu irmão Felipe Toneto, a gente está falando aqui da Fazenda Perfeito União, e nós como pecuarista e agricultor, a gente tem um compromisso com a nação, que é fornecer alimento de qualidade e em quantidade para a população. E é isso aí, nós estamos aqui em um abate de fêmea, estamos levando direto para o frigorífico, tomando todas as medidas possíveis para evitar o coronavírus, mas nós não vamos parar, e vamos pegar firme aqui e manter comida na mesa do brasileiro. Peço que todos respeitem essa quarentena, fiquem em suas casas, que o Brasil é forte, e a gente vai conseguir superar isso. Nesses momentos, a produção agropecuária não pode parar, e é importante continuar com todas as nossas atividades. É por isso que nossos colaboradores, através de suas líneas corporativas, estarão disponíveis para atender todos os requerimentos e as necessidades de nossos clientes, sejam em almacenes veterinários ou ganaderos. Olá pessoal, sou Fernanda Lima, consultora técnica da equipe PET de São Paulo. Estou passando para dizer que nós estamos em casa, porém continuamos dando todo o apoio técnico aos nossos distribuidores, equipe de vendas e clientes veterinários. É ouro fino, reimaginando a saúde animal, construindo e nutrindo ainda mais nossa relação. Forte abraço a todos! E neste momento de controle, é necessário também cuidar da saúde de nossos pets.